Vem comigo nesse vídeo para você entender todos os detalhes sobre esta polêmica da reoneração da folha de pagamento, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O governo federal acabou vetando um projeto de lei que ampliava a oneração da folha de pagamento até 2027. Mas o que é mesmo esta oneração da folha de pagamento e a desoneração da folha de pagamento? Oneração da folha de pagamento é o que você paga quando contrata um colaborador e nós temos aqui a contribuição previdenciária que normalmente é calculada de uma forma normal sem a desoneração da folha de pagamento na ordem de 20% sobre o total da folha de pagamento. Já com a oneração, aliás com a desoneração da folha de pagamento, nós temos aqui 17 setores setores que se beneficiam muito desta desoneração. Mas esses 17 setores são setores que têm um alto nível de empregabilidade e geram muitos empregos. Só em 2022 geraram mais de 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. Nós temos inclusive um estudo que apresenta que esses setores são responsáveis por uma quantidade expressiva de empregos no nosso país, algo em torno de quase 9 milhões de trabalhadores. E o que é esta reoneração, qual é a diferença? Quando você tem uma empresa que não tem o benefício da desoneração da folha de pagamento, ela paga sobre a folha, o total da folha de pagamento, o total dos salários, ela paga uma contribuição previdenciária com base em 20% do total da folha de pagamento. Estas empresas, elas têm uma margem de lucro muito baixa e um custo muito elevado da folha de pagamento, tornando-se em algumas situações até inviável pagar os 20% sobre a contribuição previdenciária. E esta ideia nasceu justamente para preservar estes empregos e vem se renovando a cada ano, a cada tempo. O governo passado inclusive também havia até vetado, mas respeitou a derrubada do veto. Então o que aconteceu? Com esta situação, olha só a diferença, em vez de calcular 20% sobre o total da folha de pagamento, estes setores, 17 setores que eu vou dizer daqui a pouco quais são, podem calcular a folha de pagamento, aliás a contribuição previdenciária com base no faturamento, que varia de 1% e chega até 4,5% sobre o total das suas receitas brutas. Então há uma diferença e isso faz com que continue-se tendo a viabilidade de continuar empreendendo nesses setores. Quais são esses setores para a gente entender e verificar se eles são ou não grandes geradores de empregos. Por exemplo, são confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresa de construção de obras e infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, área de TI, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Então esses são setores que, de fato, eles alcançam aí uma grande quantidade de empregos, geram muitos empregos, sustentam aí uma grande quantidade de empregos. Aí nós temos aqui a seguinte questão, com o encaminhamento deste projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, foi encaminhado para o Presidente da República, que ele tem o poder de sancionar ou vetar. Ele vetou alegando que seria inconstitucional. Voltou para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional derrubou o veto. Mas o que aconteceu? O Presidente da República, o Governo Federal, editou uma medida provisória, reonerando a folha, ou seja, fazendo com que acabasse com a desoneração da folha de pagamento. Isso repercutiu muito mal em todo o meio empresarial, e principalmente nesses 17 setores. Como consequência, houve uma pressão muito grande desses 17 setores, de entidades que os representam, e nós tivemos aqui também uma pressão no Congresso Nacional. E o Congresso se viu de uma forma emparedado, pois o Presidente da República já sabia que o veto havia sido derrubado. E de uma forma, talvez até deselegante, o próprio Presidente da República vai lá e dita uma medida provisória, querendo sobrepor a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. O Congresso Nacional acabou reagindo, não por facilidade, mas sim reagindo por pressão. E conduziu um meio para tentar dialogar com o Presidente da República e com o seu representante, o ministro Tachadi, que nós chamamos também de Haddad. Tachadi porque todo mundo está falando que ele gosta muito de criar e aumentar imposto. Como é o caso, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento, que ele quer reonerar, começar a cobrar novamente. E aí aconteceu esse impasse e ficou acordado que o Congresso Nacional estaria sinalizando para o governo para lá revogar esta sua medida provisória. E o Congresso Nacional, até o presente momento, ainda não se manifestou de uma forma efetiva. Nós temos, sim, senadores se manifestando contrário a esta medida provisória e pedindo para o presidente do Congresso Nacional que devolva esta medida provisória, não aceite esta medida provisória, alegando, inclusive, uma questão técnica, pois ela ia afrontar uma derrubada de veto, pois tratou-se do mesmo assunto que foi derrubado lá o veto pelo Congresso Nacional. Ou seja, nós temos aqui um placar expressivo. Só para a gente ter ideia, lá no Senado Federal, 60 senadores votaram a favor da derrubada do veto e contra 13 que não queriam derrubar o veto, seguiram a linha do governo. Já na Câmara dos Deputados, nós tivemos 378 deputados federais que falaram vamos derrubar o veto, não faz sentido o presidente da República vetar algo que foi amplamente discutido aqui pelo Congresso Nacional contra 78. Então, o Congresso Nacional se viu realmente em maus lençóis se não tivesse uma resposta efetiva. Derrubaram o veto, mas com essa ousadia aí, nós queremos entender, inclusive, que foi guiada pelo ministro da Economia, o Tachadi, de apresentar uma mídia provisória, pois a mídia provisória tem força de lei. E assim nós teríamos aqui a retomada da cobrança, da contribuição previdenciária para esses 17 setores com base na folha de pagamento, o que seria, inclusive, foi manifestado por esses 17 setores um caos. Como consequência, eles estavam prevendo a perda de vários empregos. Por quê? Segundo eles, alegam, a margem de lucro hoje que eles têm, ela é composta justamente com base nesta desoneração. E eles não suportariam esta reoneração da folha de pagamento. Com isso, nós teríamos aqui a possibilidade de algumas empresas terem a sua atuação inviabilizada, o que faria com que elas parassem de atuar e, com isso, poderiam gerar muito desemprego. O que nós estamos aguardando até agora é o seguinte, é uma manifestação efetiva do Congresso Nacional, principalmente do Senado Federal, para devolver essa medida provisória lá para o governo federal. E ele já sinalizou o próprio Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, dizendo, olha, que o governo, então, apresente um projeto de lei. Por quê? Um projeto de lei segue todo um ritual, segue um ritual de discussão lá no Congresso Nacional, onde poderão ser feitas as ponderações. E se o governo conseguir as ponderações que sejam favoráveis à ideia dele, que vença através de um colegiado, e não através da edição de uma medida provisória que venha derrubar um veto, aliás, um projeto e um veto ao projeto, que depois de vetado teve o derrubado do veto. Então, seria realmente um afronto ao Congresso Nacional, que agora nós aguardamos esta manifestação, que venha o projeto para ser discutido. Nós sabemos que o Congresso Nacional pode, inclusive, priorizar, pois o Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, quando tem interesse, pode sim priorizar, colocar como na lista dos projetos a serem votados, apreciados e votados pelos parlamentares, serem os senadores e deputados federais. O importante é que nós tenhamos aqui uma resposta efetiva, para que a gente possa também trazer uma segurança jurídica para estes 17 setores, que até agora não têm essa segurança jurídica. Agora, comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. Se você acha que essa informação também pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de deixar aqui o seu gostei neste vídeo, e também se inscrever no canal e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.